E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Hoje o Esporte Interativo conversou de maneira exclusiva, claro que por vídeo, com Bernardo Silva, jogador do Manchester City da seleção portuguesa. Dentre diversos temas, conversamos sobre a possibilidade da Premier League do futebol em geral retornar com portões fechados. Jogar sem torcida seria inédito para a carreira do português. Eu nunca tive essa experiência, eu nunca joguei num estádio sem atmosfera. Já joguei em estádios com melhor atmosfera do que outros. Mas não sei, não sei. Eu acho que é uma decisão, como eu disse, eu acho que o mais importante é a saúde e a segurança das pessoas. E, portanto, o governo inglês, como o governo em todos os países, vai ter a capacidade de decidir aquilo que é melhor para o povo, para as pessoas. A entrevista na íntegra e também os destaques você pode acompanhar nas redes sociais do Esporte Interativo. Depois de 55 dias, os jogadores e a Comissão Técnica do Real Madrid voltaram ao CT de Valdebebas. Nesta quarta-feira, eles realizaram os testes para a Covid-19, o primeiro passo para a retomada dos treinamentos. Os resultados saem em 48 horas e todos que testarem negativo poderão começar os treinamentos de forma individual. Será Zidane que vai definir a data de início dos trabalhos. O Atlético de Madrid também realizou os exames nesta quarta-feira. A ideia do clube é começar os trabalhos individuais ainda nesta semana. O atacante Morata falou sobre o retorno. O Barcelona também fez teste nos seus jogadores nesta quarta-feira. Foi possível ver Lionel Messi e seus companheiros chegando com luvas e também máscara no centro de treinamento para essa bateria de exames. A expectativa é que o Barcelona até o final da semana comece a treinar. Quem ficou sem teste de coronavírus foi Ousmane Dembélé. Ele não está mais inscrito em La Liga. Como ele se machucou e não era uma lesão muito longa, ele foi substituído pelo Brathwaite. Os testes são comprados por La Liga e só os jogadores inscritos têm direito a fazê-lo. O governo alemão deu sinal verde para o retorno da Bundesliga neste mês de maio. Nesta quarta-feira, nós tivemos a tão esperada reunião entre a chanceler Angela Merkel e os 16 ministros federais do país que aprovaram o regresso da competição para a segunda quinzena deste mês. Agora teremos, nesta quinta-feira, a reunião decisiva para cravar a data entre a Federação Alemã de Futebol e as equipes, tanto da primeira quanto da segunda divisão da Bundesliga. Sabemos que três opções estarão em cima da mesa, dia 15 de maio, 22 ou dia 29 deste mês. Boa notícia para Juventus nesta quarta-feira. Dibala está finalmente curado do novo coronavírus. O jogador passou por uma verificação dupla e testou negativo para a Covid-19. O argentino tinha sido diagnosticado no dia 21 de março, ou seja, mais de 45 dias atrás. Enquanto isso, o Torino informou que um jogador do seu elenco não identificado testou positivo para o novo coronavírus. Ele está assintomático e foi colocado em isolamento neste momento em que os clubes italianos estão retomando os treinamentos de forma individual, pensando, claro, no retorno das competições no país. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.